É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje assim ó, prestem atenção, primeiro porque a Karen vai trazer uma notícia maravilhosa, ainda mais no final de ano né, e segundo porque vai ter um presente pra vocês no final, então fiquem ligados, Karen, o que que a gente vai falar hoje? Hoje, Carmen, eu vim trazer uma novidade que tem no mercado que se chama Ocralim, Ocralim é uma substância que vem do quiabo, tá, então é um fitoterápico que não interage tanto, e o que que ele faz de bom? Ele pega a gordura da comida que a gente ingere, então ele tem que ser tomado junto com a comida e ele pega a gordura dessa comida e não deixa a gente absorver. Que máximo! Então é maravilhoso, tem um no mercado que se chama, que é um comercial no mercado, tem um que é com prescrição médica, que faz o mesmo efeito, só que o problema é que quem toma essa medicação, acaba tendo um vazamentozinho assim... Sim, efeito colateral. É, e o Ocralim não dá esse efeito colateral, então isso que é maravilhoso dele. Que maravilha, hein, Karen? Aham, porque que que acontece daí, Karen? A gente não absorvendo essa gordura, ele acaba emagrecendo, porque o nosso organismo vai buscar a gordura que a gente tem no abdômen. Ah, emagrece rápido, não, tem que tomar dois, três meses pra sentir o efeito de emagrecimento. Agora é agora, né? Agora é a hora de preparar pro verão, Karen. Primeiro é assim, não, porque vem as festas de final de ano que a gente come. Come. E depois é de verão. E o que eu digo assim, ah, mas eu não queria tomar todos os dias. Não tem problema, ele vai pegar, porque não adianta tomar... Tu pode tomar só quando tu come alguma coisa? Só quando come coisa gordurosa, Carmen. Não adianta tomar se tu comer um sanduíche com pão com o santo e queijo. Não adianta tomar se eu comer uma carne magra e salada. Agora tu comeu uma baita pizza com muito queijo. Mas se eu for pra uma pizza com queijo, uma feijoada, ou um churrasco com aquela costela, assim, que o gaúcho gosta. Uma boa massa. Uma boa massa. Aí ele vai ter o efeito. Então, ele tem que ser tomado na refeição que for comer gordura. E ele vem em formas de quê? De pílula? Uma cápsula. De cápsula? Aham. Uma cápsula junto com a refeição. Então, uma comida gordurosa. Então, não adianta comer com comida magra. Carne e salada não toma. Ah, por comer a coisa gordurosa, toma. E toma antes. Toma antes, toma no meio, toma depois. Ele tem que entrar junto com a comida pra manter o efeito. E é um por dia, Karen. Um por dia. Por que um por dia? E se tu vai almoçar uma comida gorda e vai jantar uma comida gorda? Um dia que outro dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Mas por que a gente não pode tomar em todas as refeições, ele? E eu vou explicar pra que todo mundo entenda. A gente tem vitaminas que são lipossolúveis. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E. Elas são gordurosas. E o que acontece? Se a gente toma em todas as refeições, a gente não consegue absorver essas vitaminas vindas da alimentação. Por isso que a gente diz, não pode tomar todas as refeições. Não é indicado tomar todas. Porque a gente precisa repor essas vitaminas. E elas saem junto, porque é gordura. Claro. Coloca ali e pega a gordura. Não interessa. Sim. E o organismo precisa delas. E o organismo precisa delas. Eu sempre digo, ah, vou escolher a refeição com mais gordura que como. Como pra tomar todos os dias. Não, não quero tomar todos os dias. Mas quero tomar no sábado e no domingo, que são os dias que eu enfio o pé na jaca. Também ele funciona. Isso deve deixar a gente com a consciência. Muito tranquila. Eu digo, e olha, e funciona, Carmen. A gente viu efeitos. A gente tem os testes, são em vídeos, assim, que tem os testes, até tem no site da Matéria Pura, mostrando. E como ele faz essa absorção de gordura. E uma perguntinha, precisa de prescrição médica? Não. Não precisa. É só ir lá na Matéria Pura ou telefonar e pedir. E vocês explicam o uso todo. A gente explica. A gente não indica pra gestantes, né, Carmen? Sim. Pelo motivo óbvio, né? E pra crianças, assim, também a gente não indica. Mas o resto, como ele não é absorvido... Mas o adulto foi saúde normal... Ele não é absorvido pelo organismo. Sim. Porque ele trabalha nível de intestino só pegando a gordura. Ele não tira a gordura do nosso corpo. Então qualquer pessoa pode tomar. Pode tomar. Não tem nenhuma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação. Não, isso aí é um presente. Mas o pior é que vem outro presente, né, Carmen? Vem outro presente, Carmen. Pra todo mundo que tá nos assistindo hoje, eu tenho uma promoção. Até o dia 30 de outubro, todo mundo que disser que assistiu o teu programa, tem 10% de desconto em qualquer coisa que comprasse. Ah, não precisa nem ser esse medicamento. Não precisa ser esse. O que quiser. Tem uma fórmula do médico. Tem... Resolve a nossa vida, né? Isso. Ou os nossos produtos cosméticos prontos. Aquela pessoa que quer experimentar o produto que a gente já apresentou aqui. Então qualquer um só tem que dizer, assistiu o programa da Carmen de domingo e a gente dá os 10%. Posso dar um... Fazer um... Abrir um parêntese aqui? Pode. Gente, assim ó, quem me conhece sabe que eu sou super alérgica e que eu não uso creme nenhum. Eu comecei a usar faz 15 dias um booster de um aceso. O nosso booster de ácido hialurônico. E eu amei de paixão. Não me deu alergia. Fazia muitos anos que eu não usava creme. Minhas gurias são testemunhas. Sim, verdade. E assim eu tô encantada. Encantada com esse produto de vocês. E tu vai te encantar com o efeito dele daqui a uns dois meses. Pois é, já tô percebendo alguma coisa. Não sei se eu tô... Em 15 dias. Se gestionada. Mas como eu nunca usava nada, talvez o efeito seja mais rápido. Em 15 dias a gente começa a ver uma boa hidratação, a gente começa a ver uma pele mais bonita, mas o efeito mesmo dele vem em dois meses. Então fica aqui a dica desse booster incrível pra pele da matéria pura, que eu adoro falar quando eu uso mesmo, porque eu acho que daí a gente fala com mais propriedade, não é Karen? Sim, eu sempre digo que a gente tem que experimentar pra poder falar com propriedade. Então assim, ó, a Karen hoje nos trouxe a solução agora pra essas festas de final de ano, então a gente não precisa deixar de aproveitar as festas, porque não tem coisa melhor pra comer, né? E não tem coisa melhor pra se reunir com amigos, com família, né? Então aproveita. E se vai tudo, se melhora ainda. Exatamente. A gente tá pronta pro verão. E não esqueçam, 10% de desconto se você comprar qualquer coisa da matéria pura e de certo foi pelo feminismo.